Chega de sair por aí com olheiras, hoje eu vou te ensinar como corrigir as suas olheiras profundas e ficar assim ó, bem bonita, com o rostinho bem maravilhoso pra você arrasar em qualquer evento. Na verdade nem evento, pra você arrasar no seu dia a dia, no seu trabalho, pra sua autoestima melhorar, porque eu tenho certeza, uma mulher que sabe corrigir as olheiras aprendeu tudo, meu amor, então vamos lá que hoje eu vou te ensinar. É o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa entender é hidratação. Eu já tô aqui com a minha skincare feita, já fiz a minha sobrancelha, inclusive gravei vídeo pra vocês, tá? Fiz o meu skincare, lavei meu rosto, protetor, hidratante, e agora a gente vai dar uma potencializada nessa hidratação. Eu gosto muito, muito de caprichar na hidratação, principalmente nessa região dos olhos. E a minha experiência como maquiadora me deu mais certeza disso. Eu atendi muito, o que eu mais atendia era a pele madura. E era as clientes que eu mais tinha resultado, as clientes que eu mais aprendi sobre maquiagem, sobre técnica. E de fato, gente, isso aqui que eu vou ensinar pra vocês agora, ó, usar um olhinho. Eu tô usando esse da BT, tá? O BT Oil, o Cherry Blossom. Aqui na região das suas olheiras, vai ajudar muito ao produto. Não craquelar, não abrir, tá? Então, muitas vezes você acha que é o produto. Ai, comprei um produto de R$30,00 e não resolveu. Ai, comprei um de R$200,00 e não resolveu. Meu amor, não é o produto. A gente precisa hidratar muito bem essa região. E se você não gosta de óleo, ou você não acha com muita facilidade, você vai usar o seu hidratante que você tem aí. Principalmente o hidratante que seja mais grossinho, que você consiga fazer uma camada a mais de produto aqui embaixo. Eu dei bastante zoom até pra vocês verem. Aqui, ó, eu tenho olheira, a gente consegue ver. Mas ela não é uma olheira extremamente profunda, né? Mas eu vou simular de um lado aqui do rosto, tá? A olheira mais profunda com vocês. E já uma coisa que eu quero deixar clara nesse vídeo, a gente não vai ficar falando muito sobre colorimetria. Porque você que é iniciante, eu acredito que é muita informação. Então vamos focar no que dá certo. E depois aí você vai pulando os níveis. A gente vai conhecendo mais sobre colorimetria e falando mais sobre cores, tá bom? Mas eu quero te ensinar hoje realmente como resolver esse problema rápido. E que você tenha resultados. E o meu vizinho tá cobra ali em cima, né? Mas é isso, meu amor. Não se esquece, se inscreve no canal. Isso me ajuda muito e se você ama maquiagem, você vai aprender muita coisa aqui comigo. E também já deixa o seu like, né? Então primeira coisa, ó, hidratou. Cheque aí na lista. Eu vou usar um corretivo mais escuro pra simular aqui a olheira mais profunda, tá? Pra vocês conseguirem ver o resultado, gente. Não adianta só eu falar, né? Então aqui desse lado eu vou deixar assim, com a olheira mais profunda, né? Deixei mais pigmentado. E aqui tá como a minha olheira normal. Que, gente, pra mim é também uma olheira significável. Até porque eu não saio sem corretivo, assim. Eu amo. Isso aqui que eu tô ensinando pra você é o que eu uso no meu dia a dia. E o que funciona, tá? Então é o seguinte. Vamos usar camuflagem. Eu tenho aqui duas que eu gosto muito. Que é a da Melu. E tenho a camuflagem também da Vizela. A da Vizela é a cor salmão. E a da Melu também é a cor salmão, gente. Salmão CS03. Então eu tenho essas duas camuflagens. E aí a gente vai aplicar esse corretivo salmão na olheira. Eu não vou usar muito produto. Esse tom da minha olheira, essa quantidade de produto já resolve. Aqui eu vou aplicar um pouquinho mais, tá vendo? Só um pouquinho mais. Vamos dar batidinhas com a esponjinha. O restinho trago aqui pra cima da pálpebra, porque a minha pálpebra também é mais amarronzada, tá? Olha só. Olha como aqui já corrige. Agora eu vou dar batidinhas desse lado, pra você vai ver também. A gente consegue ver, ó. O corretivo salmão, ele é o seu melhor aliado. Principalmente se você tem olheira. O que que você vai só analisar? O tom desse corretivo. Por exemplo, esse da Melu, ó. Vou aplicar aqui, ó. Tá vendo que ele tem um tom de salmão mais claro, né? Quando a gente pega essa paleta da Nath Capelo, eu tenho esse tom aqui de salmão, ó. Ele é com fundo alaranjado, mas ele já é mais pra pele negra, retinta, entendeu? Vocês conseguem ver. Se você tem o tom da olheira mais escuro que a minha, você vai pegar um corretivo que tem esse tom de laranja mais escuro. Posso até aplicar o da Visela, ó, pra vocês verem também que dá super certo, ó. Ele, inclusive, tem o tom de laranja mais escuro, tá? Agora, você pode aplicar a sua base normal. Vai fazer a sua aplicação no rosto todo, pra você sair, pra você ter a sua... Seguir os seus passos de maquiagem. Com vocês, eu vou usar corretivo. E eu vou usar o corretivo 4 da LP. E eu vou usar ele. Ele é bem próximo ao tom da minha pele. Aplicar, tipo assim, como se eu fosse aplicar uma base, tá, gente? Então, eu aplico na região dos olhos. E agora, eu já começo a dar batidinhas também aqui na região dos olhos. Vocês percebem que eu aplico o corretivo, ó, daqui pra baixo? Isso também faz muita diferença pra você não ficar adicionando muito produto. Olha só, cadê a olheira? Não tem? Agora, se você tem a olheira mais funda, mais pigmentada, aí sim, você vai usar mais produto, ó. Aqui, pode ver? Eu ainda vejo um pouco da cor, né? Então, eu venho com mais produto, sim. Esse corretivo da LP, ele tem alta cobertura. Então, é importante falar isso pra vocês também. Vocês vão usar um corretivo de alta cobertura, tá? Olheira muito profunda. Você tem que fazer camada de produto. O que vai deixar a sua maquiagem bonita é saber como aplicar. O produto que você tá usando. A hidratação. O primeiro passo que eu ensinei pra vocês é mais importante do que vocês pensam. E muita pessoa não faz isso. Então, se você puder investir num olhinho, investir em um bom hidratante, faça isso. E depois de dar batidinhas por todo o rosto, gente, cadê a olheira? Não tem. Você pode até observar, olha só. Aqui com a cobertura mais alta. Aqui tá com menos cobertura, mas não tem aquela profundidade, aquele tom. Então, isso super dá certo. Super fica bonito. E agora eu quero dar mais uma dica, que é pra gente dar uma iluminada, que também ajuda na olheira, também dá esse efeito de disfarçar. E eu vou usar um dos corretivos que eu mais tô amando ultimamente, que é esse aqui da Mari Maria. Esse aqui é o tom 4. E eu, inclusive, acho que eu vou comprar um tom mais escuro pra fazer esse efeito de correção, porque eu tô amando esse corretivo. Eu apliquei em outras partes do rosto também pra dar uma iluminada, tá, gente? Mas é como se eu estivesse fazendo a minha preparação de pele com vocês. Olha só. Esse corretivo da Mari Maria, ele tem pigmentação, ele tem cobertura, mas ele é muito fino. O DLP é um pouco mais grosso. É como se fosse uma camuflagem, né? Então, pra você que tem muita olheira, top, maravilhoso. Mas depois você compra um, assim, mais fininho, pra você fazer essa iluminação. O DLP, ele é ótimo pra dar essa cobertura, essa camuflagem. Mas o da Mari Maria, ele ajuda, ó. Principalmente o tom que eu tô usando, ó. Percebam que ele é um tom mais claro. Dois tons mais claro que o meu tom de pele. E aí ele vai dar, ó, essa iluminada, vai saltar essa região, entendeu? Agora eu vou ensinar vocês uma das dicas que mudaram a minha maquiagem de fato. Zero enrolação. Use um pó pra selar aqui, a gente vai selar aqui juntas. Mas você vai usar um pó pra área dos olhos. A gente tem várias marcas nacionais que estão fazendo esse tipo de pó. E elas estão fazendo esse tipo de pó, eu tô com duas aqui. Elas estão fazendo muito bem, gente. Sim, é coisa maravilhosa. É coisa assim, ó. Produto top de linha. Vou usar os dois com vocês pra gente ver a diferença. E aí você vai escolher qual que você quer. Então eu vou te ensinar também o segredo pra você aplicar esse produto. O primeiro que eu vou usar com vocês é o da LF Pro Soft Eye. Essa aqui é a cor claro. E aí como que nós vamos fazer? Primeira coisa. Olha pra cima. Vai tirar todo o acúmulo. Você vai usar um pincel de esfumar. Tira o excesso, mesmo que você tenha pegado pouco. E aí você vai dar batidinhas aqui embaixo, ó. É o primeiro contato do pó nessa região, gente. Se você aplicar muito produto, vai marcar. E aí você vai apertando pra ele selar bem aqui nessa região, aonde a gente tem as linhas. Olha essa diferença. Tá super levinho. Como eu já falei, o pó pra área dos olhos, ele é levinho. Ele tem essa formulação, entendeu? É mais fácil pra você. Agora eu vou usar com vocês o pó da BM Beauty e vou fazer o mesmo processo. Vou pegar o pó com outro pincelzinho de esfumar. E aí eu vou dar batidinhas aqui embaixo, gente, ó. Como se eu estivesse apertando. O pó da BM Beauty, ele tem partículas de brilho. Então ele vai iluminar mais essa região. Por isso que eu apliquei esse pó aqui. Por quê? Os dois são muito finos. É o primeiro ponto. Qualquer pó que você for aplicar nessa região, eu recomendo que seja muito fininho. Você consegue ver, né? Eu troquei. Mas você consegue ver, ó, o blur que ele deixa aqui embaixo. Além dele ser fininho e tudo mais, ele deixa esse efeito aqui de blur. O da BM Beauty, ele deixa o blur. Ele fica muito fininho. Ele é muito fininho. Mas ele já deixa com efeito mais iluminado. Eu gosto mais pra corrigir olheiras, tá? Esse da BM Beauty, realmente, se você tem olheiras muito profundas, eu tenho certeza que você vai amar. E é isso, meu amor. Agora você vai estar com a sua olheira, ó. Dez. Tá vendo? É só colocar máscara, fazer o seu blush, que você vai estar perfeita. Eu garanto. Faz tudo que eu te ensinei. Tudo que você vai ver a diferença, tá bom? E é isso, meu amor. Se você chegou até aqui, comenta aí embaixo. Eu amei as dicas. Eu já vou começar a fazer pra eu saber que você tá até aqui comigo. E não se esquece de se inscrever no canal. Faz parte da nossa família. Me segue nas outras redes, porque eu posto vídeo todo dia. Eu resenho produtos. Eu falo. Eu me mostro um pouquinho ali nos stories. E a gente se conhece melhor, né? Então é isso, meu amor. Um beijo. E calma. Peraí, calma. Não sai do vídeo. Vai assistir esse outro vídeo aqui, que eu ensino como colocar cílios postiços. Se você ama cílios, você vai aprender tudo. Então vai lá assistir.